Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui 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 Sai daí, se cê sai daí, vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto, meu abraço apertado Vem, vem Tudo em que cê vai querer sair, vem aqui você não sai daí Sai daí, se cê sai daí, vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto, meu abraço, meu abraço apertado Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui Aqui Oh, 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 oh Aqui Yeah Oh, 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 oh Aqui